Vadinho tá bom Dona Flor perdeu Vadinho, seu grande amor Vadinho! Vadinho! E reencontrou a alegria ao lado de Teodoro Essa vez ela escolheu muito bem, ela vai ser muito feliz Mas não é que o morto resolveu voltar? Vadinho, é você Tu não me chamou? Eu vim É você? Quem que você pensava que fosse? Vodô Nevova Tá nervosa com o que? O que é que lhe falta? Tu se casou com isso, pô? Ele com o da farmácia Acompanhe Dona Flor e seus dois maridos A partir de 10 de maio Às 11h45 da noite Logo após a maratona de O Clone No Viva